Seja bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, aproveita, deixa um like e se inscreve. Reuniões e novos elogios. O primeiro dia de Paulo Souza no Flamengo. Em seu primeiro dia no novo clube, o português, que foi orientado pelo vice-presidente de futebol Marcos Brás pelo diretor executivo Bruno Spindel, ficou impressionado com o que viu no centro de treinamento. Souza, que já elogiou os aparelhos à distância, admite que a estrutura é melhor do que ele esperava. Depois de entrar na nova sala, ele não escondeu sua surpresa com o tamanho do espaço. Top! Disse ele. Após uma breve conversa com Gabigol, os rubro-negros elogiaram o ginásio para os jogadores. E ficaram encantados ao descobrir que um dos campos do CT tinha luz e se podia treinar sem se preocupar com o tempo. Flamengo. Essas possibilidades não acontecem com muita frequência na carreira de um treinador. Sempre viu Flamengo, mesmo quando era jogador. Quando você tem a oportunidade de representar um clube tão grande, estou muito animado por estar nesse projeto, disse ele à Flá TV. Durante esses primeiros contatos, o comandante se reuniu com membros dos departamentos médico, analítico e, claro, de futebol. Ele recebe relatórios de desempenho e é conhecido por seu estilo detalhado. Em todas as áreas, Souza exige uma clara divisão de trabalho e foco na execução. Qualidade não é sinônimo de vitória, temos que trabalhar mais do que todos para se destacar. Em segundo lugar, os jogadores precisam colocar tudo em ordem, acrescentou. Paulo Souza está entusiasmado com o novo desafio e voltará a bater ponto no ninho. Hoje, 8, o treinador continua trabalhando com membros de sua comissão técnica e espera avançar no planejamento da temporada. Na segunda-feira, 10, o elenco fará mais uma aparição e o português será apresentado oficialmente pelo clube.